Fala gurizada do Best Kickers, hoje nós estamos aqui para o treino de finalização. Só porque eu propôs um desafio para os dois fracos, Valente e Ferreira, eles tem 20 chutes cada um, eles tem que fazer 10 gols, se não fazer ele paga 50, se eles fizer quem paga 50 sou eu, não aumentando, se eles fazem 15 gols, não, fazer 5 gols está valendo. Fala gurizada do Best Kickers 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Vendo porque nosso canal Explodiu Tamo bem demais E é nóis Valeu